A chuva em São Lourenço assustou moradores e trouxe prejuízo. Vai! O temporal acompanhado com ventos fortes durou cerca de meia hora e assustou os moradores. Registros foram feitos por toda a cidade. A força dos ventos derrubou várias árvores. De acordo com a defesa civil, ao todo foram cerca de 30. Um carro foi atingido perto do hospital. A via Ramon chegou a ficar bloqueada. E um outdoor também foi derrubado na entrada da cidade, às margens da MGC 460. Deus do céu, dilúvio em São Lourenço, olha! Nossa, não estava vendo nada! Alagamentos também foram registrados por todo lado. Olha, tem que passar aqui não! Um supermercado na avenida Dom Pedro II, no centro de São Lourenço, foi atingido por um raio. Partes do teto e do forro caíram dentro do estabelecimento. Apesar do susto e do perigo, não houve feridos. O raio caiu aqui sobre o teto, moronou tudo aqui, olha! O telhado do Gomes veio cair aqui no chão, olha! Logo após o temporal, o vice-prefeito Ágil Sander Rodrigues se reuniu com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Infraestrutura, Planejamento e SAAI, para adotar medidas de contingências relacionadas às fortes chuvas. Graças a Deus, nós não tivemos nenhuma vítima, nós não tivemos praticamente nenhuma pessoa que ficou prejudicada com a nossa saúde diante desse momento complicado que nós passamos essa tarde. Tivemos alguns pontos de alagamento, como o Corpo da Miguela, que já vem recorrente, mas também nós não tivemos outros problemas maiores, como na chuva de domingo e na chuva de segunda-feira. Isso que nos ajudou muito, porque o nosso Rio Verde também, ele está com uma capacidade grande, né? Está bem cheio, mas ainda longe ainda de um transbordamento, então nós estamos bem tranquilos. Muito bem, então você está acompanhando aí o Alterosa Alerta, situação realmente preocupante. Olha, você viu a árvore caindo ali, ó! Dá uma olhada. Tem um momento, tem uma com a árvore que cai, gente, olha a força do vento, ó! Olha ali, o carro virando ali, aquela árvore maior ali, ela vai cair. Eu não sei se está nesse vídeo aí, ó a moça ali preocupada, o vento forte. Ó, ó, aquela árvore, ela vai cair. É uma loucura, é uma verdadeira loucura. Você vai acompanhando o Alterosa Alerta, ó lá, a árvore caiu ali, tem um vídeo que ela cai. Você vai vendo, é vento que... ó, ó, olha o momento, que a árvore desce ali, ó o carro, olha só.